Requer um foco, requer um objetivo, atingir um alvo. A partir do momento que você não consegue atingir esse alvo, o que vai acontecer? Ficamos perdidos. E eu não entendi. E nem vou entender e nem vou conseguir passar a mensagem. Vamos entender aqui alguns requisitos da tradução. Provavelmente, em algum momento da sua vida, você precisou ou vai precisar escrever uma tradução. Principalmente na área acadêmica. Talvez, por algum motivo ou outro, a gente vai dar um erro. Certo. Então, o que precisamos saber? Quais regras seriam? Eu sou um tradutor. Ele é um tradutor. E um tradutor, será que um tradutor, por falar algum idioma, com proficiência, ele vai conseguir traduzir tudo? O que há por trás de uma tradução? O que há por trás das especificidades? É isso que precisamos entender para poder encaixar esses elementos. Porque por trás de uma língua há uma singularidade, há uma universalidade, que são requisitos básicos, prioritários. Nós sabemos. Nós sabemos.